Quem manda nessa casa agora sou eu. E para os empregados me servir de melhor forma, alguém tem que ser deixado de lado, não é mesmo? Você esqueceu que eu te contei do seu passado? Que quem te trouxe para essa casa fui eu, quem cuidou de você fui eu. Quem cuidou de mim realmente foi o meu povo. Você sempre tem que tratar mal. Você está errado. Certo ou errado é o jeito que vai ser agora. Nesta sexta, nove e meia da noite, deixa o Raulinho cortar seus olhos mais rápido.